E aí galera, beleza? Bom, nesse vídeo aqui eu vou mostrar a vocês como fazer esse traçado aqui, esse contorno do texto em degradê, fazendo com várias misturas aí de cores. Então galera, antes de começar o vídeo, se inscreve ali no nosso canal, ativa o sininho, deixa aquele like no começo do vídeo, beleza? Então bora lá. Bom galera, eu criei um documento aqui e pintei ele de preto só para visualizar melhor o efeito. Então eu vou pegar aqui a ferramenta texto. Clicando na ferramenta texto eu posso editar a fonte aqui utilizada. Então aqui em cima, antes de clicar na tela, eu venho aqui na propriedade do texto, clico na setinha e escolho a fonte que você quer usar. Eu vou escolher essa daqui. Vou clicar aqui na tela e vou digitar meu nome. Você pode digitar o nome que você quiser. Peguei aqui a ferramenta seleção, vou só clicar nas extremidades aqui e aumentar e vou pintar de branco esse texto só para a gente visualizar. Deixa eu só ajeitar aqui que eu errei. Pronto. Peguei a ferramenta seleção, posso aumentar o texto no tamanho que eu quiser. Deixa eu só olhar aqui. Pronto. Aumentei aqui. E agora a gente vai pegar a ferramenta contorno. Venho aqui na ferramenta sombreamento. Você vai clicar com o botão esquerdo durante alguns segundos na ferramenta. E vamos escolher aqui a opção contorno. Clicando aqui em contorno, o meu já está configurado. Ou seja, aqui no balde de tinta está marcado a cor marrom. A partir do momento que eu clicar nessa cor aqui e escolher a cor, ele vai aplicar um contorno para mim. Só que antes disso, a gente tem as opções aqui. Contorno externo, contorno interno e contorno para o centro. Então você vai escolher aqui essa opção, contorno externo. A partir do momento que eu clicar nele também, ele vai aplicar o contorno para mim. Olha só. Vendo esse quadradinho aqui, dando um zoom com a bolinha do mouse rolando para cima. Você tem esse quadradinho. Você pode clicar nele e aumentar esse contorno. Vou deixar ele bem maior para você visualizar aí na tela. Para trocar a cor do contorno, aqui em cima temos a opção da caneta e a opção do balde de tinta. Clicando nessa setinha aqui, você tem essa configuração. Você pode escolher aí ao seu gosto. Eu vou deixar aqui na cor marrom mesmo, vermelho. Vamos puxar com vermelho. Cliquei no x. Aqui em cima você pode clicar na setinha aqui, cantos do contorno e escolher arredondar cantos. Mas aí depende muito da fonte que você vai utilizar. Feito essa modificação, você pega a ferramenta seleção. Vai estar selecionado os dois. Tá bom? E você vai apertar CTRL K. Apertando CTRL K ele vai separar esse grupo aqui de contorno e do texto. Ele deu uma piscadinha na tela, ao sinal que fez o efeito. Posso clicar aqui fora. Clicando no contorno aqui. Olha só. Selecionou somente o contorno. Ficou só os pontilhados. Selecionando aqui o contorno, eu posso vir na ferramenta preenchimento interativo, que é essa daqui. Logo abaixo do conta gotas. Clico nele. E aqui eu vou clicar mais ou menos aqui. Cliquei, segurei o clique e arrastei para cá. Vai ficar dessa forma. E aqui eu posso trocar a cor desse degradê. Como é que eu troco essa cor? Tem esse quadradinho aqui. Você pode clicar nele. Ativa essa opção. Clica na setinha e escolhe a cor desejada. Mas você pode fazer o seguinte. Você pode escolher a cor. Vou escolher esse verde. Clico na cor verde e arrasto. Aqui o mouse vai virar essa setinha branca com a cor selecionada. E vou colocar aqui no quadradinho. Vai pintar de verde. Posso vir no amarelo. Cliquei no amarelo, arrastei e soltei aqui na linha aqui do degradê. Olha só. E a gente pode aplicar esse efeito nas outras cores também. Eu cliquei no vermelho, arrastei para a linha. Vou posicionar ele aqui. Agora eu posso escolher outra cor. Se eu só olhar aqui uma cor mais diferenciada. Vou colocar aqui esse verde aqui. Arrastei para cá. E no quadradinho branco é a mesma coisa. Você pode clicar nesse quadradinho branco. Clica na setinha e escolhe a cor de sua preferência. Vou deixar esse preto aqui. Cliquei no x. Temos aqui a opção de gradiente. Posso pegar a ferramenta seleção. Clicar aqui fora. Vou selecionar novamente o texto. Selecionei somente o texto. Venho aqui na ferramenta contorno. E agora eu posso dar um zoom aqui e fazer o seguinte. Vou clicar aqui no canto da letra. Arrastar aqui para fora. Cliquei e arrastei para fora. Aqui você consegue fazer o contorno manual aqui. Mas você pode regular o espaçamento dele aqui em cima. Deslocamento de contorno. Se eu clicar aqui na setinha. Ele vai colocar em menos. Se eu clicar na setinha para subir. Ele dá a opção mais. E aqui no quadradinho você pode regular aqui a profundidade. Deixar aqui mais ou menos dessa forma. Pode dar um zoom. Quanto mais zoom você conseguir dar. Melhor é o tratamento da imagem. Ou do texto. Fiz aqui esse contorno. Aqui temos as opções. De etapas de contorno. Aqui só está uma. Se eu clicar aqui novamente em dois. Ele vai dar outra etapa de contorno. Olha só que legal. Beleza? Mas aí fica ao seu critério. Quantas mais etapas você der. Mais profundidade ele dá. Olha só. Ele vai fazer o contorno de acordo com a cor primária. Se eu colocar uma cor aqui. Aqui está marrom. Cliquei na setinha. No quadradinho preto. Ou desculpa. Nessa caixinha marrom. Então eu venho aqui no balde de tinta. E vou escolher outra cor. Colocar aqui um amarelo. E olha só. Vou colocar aqui um verde na verdade. Vou colocar uma cor que fique melhor para você visualizar. Pronto. Esse azul aqui. Só para você entender como funciona esse efeito. A cor primária aqui do contorno. É essa cor mais escura. E ele vai dando as etapas aqui. Cada etapa que você der. Ele vai fazendo uma etapa mais clara até chegar no final. Colocando aqui mais escura. Olha só a diferença. Beleza? Mas eu não quero. Vou clicar no x. Vou aqui nas etapas. E vou colocar somente um mesmo. E aqui eu vou colocar a cor. Ou um amarronzado. Deixa eu só colocar aqui. Cliquei no x. E aqui está o efeito galera. Bom. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Curtam aí os vídeos. Comentem. Se inscrevam em nosso canal. Isso ajuda pra caramba. Valeu? Fui.